E aí pessoal, nesse vídeo eu vou guiar vocês passo a passo na configuração deste controle sem fio que utiliza um adaptador USB. Farei o processo no Windows 11, mas essas instruções valem para todas as versões anteriores do Windows. Aqui na barra de pesquisa do Windows, vou digitar controladores de jogos USB. Vamos abrir o painel de controle de jogos e é nesse ponto que surgem dúvidas e até mesmo confusões. E olha só, esse é o adaptador que acompanha o controle, eu vou conectar a entrada USB do PC e inicialmente nada vai acontecer, não será reconhecido e nem vai dar nenhum sinal. E isso é normal, pois o nome do controle só irá aparecer aqui após parear e é o que eu vou ensinar agora como fazer isso da forma correta. O segredo está na hora de ligar o controle. Aperta o botão do meio até ligar, continue segurando até piscar mais rápido, aí você solta o botão do controle e agora aperte no botão do adaptador. E pronto, agora é só aguardar fazer o sincronismo. E vou deixar duas dicas bônus importantes para você, mas antes já deixa seu like no vídeo e comente se deu tudo certo aí para você, beleza? Ajuda aí! E a primeira dica é que você pode mudar o modo de funcionamento do seu controle para funcionar como um controle de play. Para isso, basta apertar o botão central do controle e segurar. Observe que o adaptador vai apagar, mas quando eu soltar, ele já vai mudar para o modo de funcionamento de play, como a gente pode ver aqui no Windows. Isso muda principalmente as configurações do R2 e do L2, que nessa configuração do Xbox 360 funciona como botões analógicos e no modo de play vai funcionar como botões normais. E a segunda dica aqui é para você desligar o seu controle. Você aperta o botão do adaptador, segura, o adaptador ele vai desligar e logo em seguida o controle também. Isso significa que se você também desconectar o adaptador, o controle ele desliga sozinho, beleza? Até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau!